Para mim é sempre uma alegria acompanhar o seu programa, que tem me abençoado muito. Que excelente! Eu vou ler o Salmo de número 40 e o verso 1 que diz... Isto! Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Que legal! E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Olha só, o grito de socorro! Ah, minha amada, que bom você ler esse texto e me ajudar. Ah, que bom você semear fé e me ajudar a formar esse ambiente de fé aqui no programa. Então, olhando para esse texto, eu consigo enxergar Deus inclinando-se para ouvir. Você consegue analisar a importância desta visão do salmista? Você consegue? O salmista Davi, quando escreveu isso aqui, ele enxergou Deus inclinando-se para ele. Para ouvir melhor. Como um pai que inclina-se para ouvir melhor a sua filhinha ou o seu filhinho que está falando algo. O pai diz, como minha filha? E o pai inclinando-se para ouvir melhor a sua filha ou o seu filho. Pois aqui eu enxergo Davi tendo exatamente esta visão. Espera aí, o meu pai está se inclinando para me ouvir. Mesmo eu não conseguindo falar muito alto, mesmo eu tendo dificuldades para me expressar, mesmo eu estando com vergonha, mas eu vou falar, porque eu estou vendo que ele se inclinou para me ouvir. E então Davi abre o seu coração. É isso mesmo, gente. Isso é para nós. Isso é para você. Deus inclinando-se para nos ouvir. Que coisa magnífica. Esta é a experiência hipernicomen. É a experiência do mais que vencedor. Isso é a experiência hipernicomen. Você sabe, não é? Exatamente. Mais que vencedor, hipernicomen. No grego. Essa palavra foi utilizada pelo apóstolo Paulo. Hipernicomen. Mais que vencedor. Superconquistador. Eu me encontrei numa revista Ultimato, bem antiga. Um texto que eu vou ler para vocês agora. A revista Ultimato, editora Ultimato. Eu tenho uma grande coleção de Ultimato. Esta revista aqui é do ano 1996, minha gente. 1996, um texto que na época a revista Ultimato publicou. E é um texto do livro Súplicas de um Necessitado. E eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse texto. Trata-se de saúde emocional. Ó Deus, dá-me saúde emocional. Livra-me de altos e baixos, frequentes demais. Livra-me da instabilidade emocional. Ajuda-me a consultar o passado. Mas não a me acorrentar a ele. Ajuda-me a me esquecer das coisas que para trás ficam. E avançar para as que estão diante de mim. Não me deixes colecionar tristezas, nem dores, nem decepções, nem afrontas, nem amarguras. Não me deixes chorar para sempre a morte de um ente querido. Dá-me o raciocínio de Jó. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Dá-me a capacidade de entrar na tua casa e adorar-te, mesmo depois da morte de um filho. Peço-te a graça de não desprezar e muito menos supervalorizar as emoções. Ajuda-me a colocar a tua palavra e a minha confiança em ti na frente das emoções. Para eu não condicionar a minha alegria e a minha disposição aos pequenos e poucos períodos de facilidade. Se eu tiver uma dor de cabeça ou uma indisposição física, se o dia estiver encoberto ou chuvoso, se eu sentir muito calor ou muito frio, se meu salário atrasar ou vier com muitos descontos, que nada disso altere o meu vigor. Coloca-me a salvo da sensibilidade demasiada, da tristeza prolongada, da amargura fácil, da dor no íntimo, da melancolia dos românticos, da preocupação exagerada, dos nervos à flor da pele, do pavio curto e da dificuldade de perdoar, esquecendo. Não me deixes trazer os problemas de ontem e os problemas de amanhã e a juntá-los todos com os problemas de hoje. Ajuda-me a não me esquecer de observar as aves do céu e os lírios do campo e a me lembrar daquela palavrinha de Jesus. Basta cada dia o seu próprio mal. Livra-me de abrir caminho para a depressão, seja pelos cuidados espirituais, seja pelos cuidados médicos ou seja pela boa manutenção de minhas relações humanas. Não me deixes ter medo da depressão. Quero me refugiar dela em teus braços e obter a proteção da paz que excede todo o entendimento. Amém. Que oração, hein? Saúde emocional. Deus tem saúde emocional para você, minha querida, meu querido. Deus tem saúde emocional. E você será saudável emocionalmente e espiritualmente. Você vai vencer. Essa tristeza profunda, esta depressão, você vai vencer. Esta oração aqui foi extraída, como disse, aqui da revista Ultimato, do ano 1996, mas é um livro intitulado Súplicas de um Necessitado da editora Ultimato. Que verdade maravilhosa que encontra-se com exatamente esse verso do Salmo 40. Verso 1º Eu esperei com paciência pelo Senhor e Ele inclinou-se para mim. Ouviu o meu clamor. Senhor, damos graças a Ti por vidas que, nesse momento, estão conseguindo enxergar pela fé. Tu mesmo, Senhor, inclinando-se para nos ouvir. Ah, Senhor, aqui nós estamos, declarando a nossa necessidade da Tua presença, a nossa necessidade da Tua graça. Senhor, atende o clamor desta moça que tem tido pensamentos terríveis, quem sabe até pensamentos de tirar a própria vida. Senhor, mas inclina-se para ela agora. Inclina-se, Senhor, para ela nesse momento. E ouve o gemido dela. Senhor, muda a história, muda o sentimento, muda, Senhor, muda agora mesmo. Que surja um novo pensamento, uma nova história para esta moça, para este rapaz que quem sabe também tem sentido isso. Eu sei que Tu tens vida e vida com abundância. para cada um de nós. E hoje nós enxergamos pela fé. Tu mesmo, Senhor, se inclinando para nós, para nos ouvir melhor, para nos atender. Papai, em nome de Jesus. Amém. Amém.